E o que merece um destaque especial é a questão dos lácteos. Nós conseguimos com a Rússia fazer a abertura, mas nesses dois meses, dois meses e meio, nós já contabilizamos 26 empresas abertas de lácteos, sendo que a metade para leite em pó e a outra metade, as 13, para todos os produtos. Manteiga, queijo, leite em pó. Então, isso é uma expectativa muito maior do que nós esperávamos. E com a Rússia, com a China, nós tivemos agora a resposta essa semana de que o nosso certificado negociado por volta de 1996 vai valer, porque eles queriam negociar todo um novo certificado. O que significa o certificado? Quais as exigências que nós queremos negociar ponto a ponto, mas eles aceitaram que nós pegássemos o certificado de alguns anos atrás, refizéssemos alguns pontos e que automaticamente as nossas empresas já podem encaminhar o seu interesse em habilitação. Nós já comunicamos todas as empresas de lácteos do país e a nossa expectativa é que as mesmas 26 empresas que se habilitaram para a Rússia devem se habilitar para a China. Então, isso vai trazer uma expectativa no mercado interno muito positiva, porque nós temos, dos 5 milhões de produtores, 800 mil produtores de leite. E sempre numa situação de muita penúria, muita dificuldade, porque o leite não espera para o dia seguinte. O leite é o dia. Não dá para estocar normalmente dos produtores para o laticínio. Então, isso vai trazer um equilíbrio melhor de preços para os nossos produtores, mais previsibilidade, contratos melhores. Então, isso vai melhorar não só a nossa perspectiva de divisas, de exportação, mas melhorar a condição interna do mercado de leite no Brasil. Isso está quase finalizado, a questão do novo acordo sanitário com a Arábia Saudita e que isso pode resolver aquelas pendências de 2012? É o último país do mundo que ainda mantinha um embargo a carne bovina brasileira. Então, nós agora finalizamos todos os países com a Arábia Saudita. Eles já nos responderam que está tudo ok e agora nós só vamos assinar este acordo e as empresas podem começar a sua comercialização. O que a senhora está otimista com relação à reunião no México, com o acordo bilateral, de repente, com o Canadá? Daqui a pouco eles poderão vender antes para o Canadá, antes mesmo de fechar com os Estados Unidos? Eu acredito que, nessa viagem do México, que nós vamos com o objetivo de reunir todos os ministros da Agricultura das Américas para tratarmos de questão de defesa agropecuária, especialmente uma sugestão de uma plataforma de gestão agropecuária de trânsito de animais e também harmonizar os nossos procedimentos de importação e exportação, nós já estamos marcando as bilaterais. Tanto o México como o Canadá já demonstrou o desejo de também abrir para a carne in natura bovina brasileira, para esses dois países, a exemplo dos Estados Unidos. E mais a carne de aves para o México, que está tendo problemas com o mercado americano, que era um fornecedor de carne de aves para o México e com o problema da gripe aviária, está impedido de exportar. Então, abre uma grande oportunidade para as aves do Brasil. Estados Unidos, dependemos deles. Eles virem para cá? Os Estados Unidos, nós ainda também não marcamos a nossa ida, porque eles não terminaram de responder os nossos questionários, porque não é só os países que são muito exigentes, nós também somos, porque eles vão vender para nós e nós para eles. Então, nós também ainda não estamos concluídos os nossos questionários e eles também ainda não fizeram a agenda. Com relação a documentos para os Estados Unidos, nós não devemos mais nada. Eles é quem ainda estão nos devendo algumas respostas. Obrigado.